Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, tamo aqui junto com o Cass aqui pra poder... Eu fui lá na invasão de vingança e eu consegui duplicar as maletinhas Então é o seguinte, vai demorar 14 horas aqui pra atualizar E eu não vou esperar isso não, vou jogar essas duas maletas aqui ó Pra gente aumentar a reputação com ele, beleza? Então é o seguinte, ele já liberou aqui ó Tem algo que precisa ser feito, você parece ser confiável Verifique o covil do urso que fica aqui perto Aqui pero? Perto né no caso né Vou mostrar onde não precisa ter medo, ele é meu, só ataca se eu mandar Então beleza, já aumentamos aqui também a reputação com ele, deixa eu ver Não acredito que não, a gente vai ter que ir lá nesse urso aí, beleza? Então vou sair no mapa aqui pra mostrar pra vocês Como que vai ser esse evento do urso aí, beleza? Então vamos lá Beleza, já apareceu aqui ó, o covil do urso está em algum lugar desta floresta, beleza? Apareceu lá nos cafundós do Judas, vou ter que ir dirigindo, não tenho energia aqui É, vamos dirigindo Beleza, já tem aqui, eu já fui todos esses aqui, vai reiniciar Então vamos lá ver como é que funciona esse evento aí, beleza? Entrar aqui Bem, chegamos aqui no covil do urso, aí está você Opa, já tem alguma coisa ali? Peraí que eu acho que a gente vai ter que matar esses aqui hein Esses lobos doentes aqui De bola, já era Acredito que vai ser bem facinho hein Deixa eu colocar aqui pra encher energia Opa Tá, show de bola O que que é isso aqui? Ele vai ficar parado? Ele ficou parado aqui, não tem nada pra gente estar fazendo Então vamos dar uma olhada no que vai... Opa, já tem mais aqui ó Deixa eu chegar a sorrateira aqui pra já dar uma... Beleza Parece que vai ser bem facinho mesmo Beleza? Ele está aqui esperando a gente Tem uma casinha aqui, depois eu dou uma olhada Vamos dar uma analisada por aqui Tem mais ali ó, do outro lado, não vai dar pra gente passar Deixa eu vir por aqui Galera, você está chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva Seja bem-vindo e deixe sua avaliação no vídeo Olha lá, aparece o curso está ali ó Então já vamos lá fazer a eliminação de todos Lobos desgraçados, olha lá Ah, beleza É, tudo bem, Balu? Ufa, vou esperar por você no assentamento do sobrevivente Olha lá, então foram embora Show de bola O cachorro ali também estava dando... Estava indo junto Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar Não sei se eu trouxe uma chadinha de ferro Acho que não, hein? Não trouxe Vamos dar uma fuçada aqui pra ver o que tem Opa, livro de experiência que eu não preciso mais Aí foram poucos itens aqui O que tinha mais aqui era só pra gente poder estar resgatando esse urso aqui Vamos pegar já esse aqui E é o seguinte, eu vou voltar lá no... Lá no assentamento pra ver o que vai acontecer Tudo bem? Então vamos lá Beleza, voltamos aqui no assentamento Agora vamos lá falar com ele Deixa eu entrar aqui Opa, caramba Deixa eu entrar com a moto aqui Essa moto de neve ela é lenta Deixa eu entrar com a moto 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 Agora vamos lá falar com ele Pra ver o que vai acontecer Ó, o urso já tá aqui com ele Vamos ver O negócio é o seguinte Esse daqui Eu vou pegar esse daqui Sendo que o filhote aqui também é bom Mas eu não sei se ele vai pedir isso mais pra frente Então vamos pegar esse daqui Tarefa concluída Ó lá, ele já pediu então Já vou colocar esse aqui Que ele E agora vai É, vai demorar 14 horas E é o seguinte Eu vou lá buscar alguns itens desse daqui Pra ver se ele vai Vamos ver o que ele falou aqui Precisamos de muitas coisas Se quisermos ficar aqui Ajude-me E eu irei retribuir Que tal? Eu acho que é justo Tá? Então a gente já aumentou também a reputação com ele Deixa eu colocar aqui Já tem os prêmios aqui Aqui ó Já tá amigável Pegamos já alguns itens aí com ele Show de bola Então é isso, tá galera? Um vídeo bem rapidinho aí Mostrando pra vocês O cachorro que já fez amizade de cursa Beleza? Show de bola Esses itens aqui eu vou lá buscar Acredito que eu não tenho Eu não vou ter todos Deixa eu ver Não, eu vou ter todos sim Mas eu acredito que não vai atingir a pontuação necessária aí Tudo bem? Mas aí eu trago pra vocês no próximo vídeo Beleza? Fechou? Então até o próximo Falou! E aí E aí E aí